Muito bom dia agronegócio, terça-feira senhoras e senhores, hoje é 20 de agosto de 2024, são 8 horas e 5 minutos pelo horário oficial de Brasília, sejam todos bem-vindos, esta é a nossa abertura de mercado, estamos ao vivo pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube Notícias Agrícolas Oficial, estamos ao vivo também pela TV Climatempo e pela rádio Agro Hoje, múltiplos canais para você ser sempre o protor rural mais bem informado do Brasil, onde quer que esteja, juntos nós vamos construindo aqui a nossa manhã e entre os destaques de hoje estão, claro, as reuniões que acontecem ali entre líderes dos três poderes, desde que as emendas impositivas ficaram ali no centro das discussões, Congresso Supremo e Poder Executivo estão ali tentando achar o meio termo, enfim, ontem teve reunião, hoje tem mais discussão, então a gente vai atualizar sobre isso, vamos falar sobre o mercado financeiro no Brasil, começou a semana com a Bovespa testando máximas históricas e o dólar caindo forte, tudo isso porque nessa semana acontece o encontro de Jackson Hole nos Estados Unidos, onde o Federal Reserve pode trazer mais sinais claros, ou sinais mais claros do que vai fazer com os juros nos Estados Unidos, estão todos muito atentos, ali a movimentação do presidente do Federal Reserve, Sir Jeremy Powell e o seu discurso lá em Jackson Hole, já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vamos falar também sobre as importações de trigo pelo Brasil, as novas regras da lei anti-desmatamento da União Europeia e como isso pega diretamente para o café, além de tratarmos também da condição do Pro Farmer Crop Tour, o mais tradicional tour de safra dos Estados Unidos, está acontecendo e nós já temos os resultados dos Estados de Ohio e da Dakota do Sul, que já já eu vou dividir com vocês. No nosso quadro de entrevistas hoje nós vamos receber o Head de Agricultura Digital da Singenta, o Bruno Miller, para falar sobre manejo de algodão e uma tecnologia exclusiva para ajudar o produtor a manter sob controle os custos de manejo, porque o algodão é uma cultura bastante custosa, mas tem estado em bastante evidência, o Brasil é hoje o maior exportador mundial de algodão, precisa se consolidar nesse pódio e a gente vai falar sobre isso então já já com o Bruno, que é da Singenta, nos trazendo mais desses detalhes. Agora são 8 horas e 7 minutos pelo horário oficial de Brasília e está começando o Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos checar os preços. O mercado que há pouco subia para todas as commodities, apenas para o açúcar que não, acabou de se inverter e as commodities agrícolas passaram todas a operar em campo negativo, à exceção do café. Nós temos estabilidade para os grãos, eu diria, na Bolsa de Chicago, então a soja tem 9,53 dólares por bucho no contrato setembro, 0,2% de queda. O milho, 3,99 dólares com uma pequena baixa de 0,03%, o trigo, 5,50 dólares, 0,2% de baixa. Ainda na Bolsa de Chicago, vamos checar farelo e óleo, ontem o farelo disparou, fechou com mais de 2% de alta, hoje realizando um pouquinho de lucros tem 0,3% de queda para 309,40 dólares por tonelada curta. No óleo de soja, nós temos 38,76 por libra e uma baixa de 0,8%. Olhando agora para a Bolsa de Nova York, como eu falei, as commodities estavam todas subindo, agora passaram para o vermelho, mas quem ainda lidera essas baixas e era apenas o mercado que caía há pouco, é o açúcar. O açúcar cai agora 2,2% em Nova York para 17,62 por libra peso. O café sobe um pouquinho, 0,5%, 2,45 dólares mais 60 por libra. O petróleo tem 73 dólares, perdão, o algodão, 68,68 por libra peso, estável. Acabou de zerar sem variação. Agora sim, o petróleo, com ele começamos a checar as commodities que não agrícolas, vamos às energéticas e metálicas agora. Agora, o petróleo para o WTI, deixa eu abrir aqui que minha página, bom, minha página fechou aqui, mas não tem problema, a gente vai aqui para o petróleo WTI, 73,89 dólares por barril, 0,3% de alto, mercado subindo, mercado inclusive recuperando parte das baixas que registrou ontem. O mercado do petróleo tem estado bastante volátil nos últimos dias, isso porque está muito conectado ali ao andamento dos conflitos, tanto entre Rússia e Ucrânia, aliás, que se escalou muito nas últimas semanas, e as negociações ou não, o cessar-fogo ou não, ali entre Hamas e Israel, e as negociações de cessar-fogo ali na região da faixa de Gaza, no Oriente Médio. Claro que este conflito em si, ele traz um peso bastante grande para o mercado de petróleo, porque nós estamos falando do Oriente Médio, a maior região produtora de petróleo do planeta, então, olhar para isso é fundamental. Neste momento, o petróleo, então, sobe um pouquinho, 0,3% de alta para 73,91 dólares por barril. Deixa eu ver se eu consegui aqui recuperar, ainda não, mas para finalizar a nossa... É, pois é, não sei o que aconteceu aqui, agora sim. Bom, achei que a gente ia conseguir ver o dólar índex, mas também não. Alguma mudançazinha aqui no site, alguma instabilidade, nada que nos prejudique no conteúdo. Para concluir agora sim a nossa rodada de preços, bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Nós temos alta para o óleo, leve e baixa para o farelo e leve e alta para o milho. Segundo nos informa Eduardo Vaninha, a semana começa com os futuros do farelo em alta, hoje o farelo americano é o mais barato e a origem mais confiável. Os prêmios do farelo subiram forte no Brasil para a janela de setembro a novembro e na Argentina as ofertas estão restritas, o que fez o mercado ontem disparar esses 2% para cima, como eu já pontuei no início da nossa rodada de preços. Oferta apenas para setembro. No Brasil, a alta é provocada principalmente pela dificuldade de comprar soja, fora a qualidade do grão. Então, está difícil conseguir farelo com proteína acima de 45,5%, 46%. Ontem, o Eduardo Vaninha, analista da Agra Invest, falou sobre isso aqui ao Bom Dia Agronegócio, sobre como a indústria está ali lutando para garantir essa oferta e manter esses grãos aqui no Brasil. A oferta brasileira de soja do restante da safra 23, 24 vai se tornando cada vez mais enxuta. Então, o mercado está bastante atento a isso. 8 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checamos os preços, vamos checar as manchetes. Vamos às nossas notícias da manhã, dessa terça-feira. Direto para o mercado financeiro do Brasil, porque ontem nós tivemos ali notícias importantes chegando dessa esfera. E os dois indicadores mais importantes, então o Ibovespa, que é o nosso principal índice acionário, e o dólar tiveram aqueles movimentos distintos, que são bastante comuns de momentos desses de definição do mercado financeiro. E o Ibovespa fechou com alta de 1,4% nessa segunda-feira, dia 19, alcançando um novo topo histórico de 136.179 pontos. Testou a máxima histórica, portanto, o Ibovespa. O movimento reforça a tendência de alta observada desde o início de agosto, mas, segundo os analistas técnicos, eles alertam sobre possíveis correções no curto prazo, que também é bastante normal e comum para o mercado financeiro, antes que o Ibovespa busque novos alvos, como os 138 mil e, na sequência, os 140 mil pontos. Todos os mercados trabalham com esses alvos, esses suportes e resistências. Então, até quanto o mercado pode subir para que ele rompa aquele patamar e suba um pouco mais? Assim como acontece para a soja, para o café, para o trigo, para o milho, acontece também para o mercado financeiro. Essa recente disparada foi endossada pela valorização dos mercados em Wall Street, o centro financeiro do mundo, diante do iminente processo do início de corte de juros nos Estados Unidos, assim como por conta do desempenho de grupos de ações no Brasil, como bancos e outras duas dezenas que atingiram sua máxima histórica. Para a Bovespa, especificamente, o analista da Clear, a Pam Semezato, destaca a continuidade da tendência de alta em todas as frentes temporais, ou seja, curto, médio e longo prazo. Para a analista, o rompimento da máxima histórica é um indicativo positivo, mas ressalta que o movimento ascendente, iniciado em 5 de agosto, ocorreu sem qualquer tentativa de correção até o momento. Segundo ainda a Pam Semezato, utilizando a projeção alternada de Fibonacci, que é um modelo bastante utilizado no mercado financeiro, que considera o fundo de 2020 e o topo de 2021, o Ibovespa ainda tem alvos de 138.210 pontos e 164.800 pontos. São as projeções. Ela diz, ela faz um alerta, é crucial confirmar a solidez deste rompimento, especialmente se ocorrer em correções, para evitar a configuração de um rompimento falso. Para Gilberto Carvalho, que é analista da XP, reconhecendo a força da alta, ele lembra que o Ibovespa está em seu segundo rally consecutivo desde maio. Conforme ele, o índice confirmou sua tendência positiva, quando superou um pouco mais de 134.300 pontos, que foi o topo registrado em dezembro de 2023. Para fechar, com o aumento de volume, o movimento de alta ganha mais força, de acordo com a teoria de Dow Jones. Ele projeta ainda que o Ibovespa possa alcançar a região dos 147.000 pontos. Todos esses números são para te dizer que, de fato, nós temos uma projeção positiva para o Ibovespa. Isso é realmente um sinal positivo sobre a nossa economia, mas mais do que isso, é um sinal positivo de que, um sinal de que, não positivo, mas de que há uma influência completamente latente do cenário externo, há uma influência muito grande dessa percepção de que o mercado pode vir a registrar esse corte de juros, finalmente, nos Estados Unidos. E, por isso, os olhos estão todos voltados lá para Jackson Hole, onde acontece aquele tradicional e importante encontro de autoridades econômicas, políticas e monetárias nos Estados Unidos para tratar do futuro da maior economia do mundo. E isso está no centro das atenções. Pois bem, ontem o dólar no Brasil também recuou. Recuou forte, fechou com mais de 1% de queda, ainda com R$ 5,41. Um indicador de que também há, ainda, uma desvalorização do real bastante considerável. Então, o que é possível perceber? Que há também esta influência externa num dia mais positivo para índices acionários e tudo mais. O mercado subiu. Aliás, as commodities também subiram ontem, muito influenciadas pela condição do mercado financeiro. E chegou, inclusive, o dólar ontem a testar algo abaixo dos R$ 5,40. Mas fez uma correçãozinha e fechou nesses R$ 5,41. A moeda norte-americana se firmou em baixa logo no início da sessão, em sintonia com o recuo firme do dólar, frente a outras divisas no exterior, com investidores otimistas quanto ao novo ciclo de corte de juros dos Estados Unidos ainda em setembro. No Brasil, a curva de juros também seguiu precificando a taxa básica Selic em setembro. Olha só o que diz o José Faria Júnior, que é diretor da consultoria Wagner Investimentos. O mercado espera um aumento do diferencial de juros entre o Brasil, com a alta da Selic, e os Estados Unidos, com a queda do Fed Fund, que é esse ajuste que o Federal Reserve faz na sua taxa de juros. Então, olhar para isso. Hoje, o dólar já está se comportando com estabilidade frente a outras moedas. Não temos ainda a abertura frente ao real, acontece às 9 horas. Mas o dólar oscilava próximo a uma mínima de sete meses nesta terça-feira, em meio à consolidação de apostas de que o Banco Central dos Estados Unidos começará a cortar os juros a partir do próximo mês. Atenção à espera dos comentários do Chairman do Federal Reserve, Jeremy Powell, que só acontece na sexta-feira. Então, até lá, muita volatilidade. 8 horas e 17 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora, nós vamos manter-se em Brasília para falar um pouquinho da condição política. Por quê? Porque há prevista para essa terça-feira um almoço entre o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, representando o governo do presidente Lula nesta reunião com os chefes dos três poderes no Supremo Tribunal Federal. O advogado-geral da União, o senhor Jorge Messias, também deverá participar. A expectativa é de que o Planalto exponha as suas preocupações com as decisões que barraram o pagamento de emendas a congressistas e sugirará, ou irá sugerir, melhor dizendo, alternativas para um novo modelo para os repasses, seguindo a determinação do ministro Flávio Dino de dar mais transparência aos recursos. São as emendas impositivas. Houve uma disrupção ali dessa lógica entre os três poderes na semana passada, quando o Flávio Dino trouxe essa situação. Todos os chefes de poderes ficaram ali com os ânimos à flor da pele. Segundo alguns, Dino ultrapassou a jurisdição ali do Supremo Tribunal Federal. Enfim, houve muita discussão em torno disso. O Lula está tentando fazer essa mediação, claro, falando em nome do Poder Executivo, mas vai enfrentar ali algumas barreiras. Bastante natural, porque essa disrupção entre os três poderes já vem acometendo o Brasil desde o início de 2023. Segundo apurou a imprensa, há a possibilidade de Lula e o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, também se encontrarem de uma forma um pouco mais amena, tratando de temas mais gerais, e estarão presentes no encontro desta terça. Os presidentes da Câmara e do Senado, então, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente. Há também a possibilidade de estar... Ah, a possibilidade não. Estará presente o presidente da corte, né? O ministro Luiz Roberto Barroso. E vão, então, debater ali a questão entre os três poderes e a questão das emendas impositivas. O tema foi discutido numa reunião já nesta segunda-feira entre Lula e líderes do Congresso. Posteriormente, também foi a principal pauta de almoço dos líderes. Alexandre Padilha, que é ministro das Relações Institucionais, e de Fernando Haddad, ministro da Fazenda. No primeiro encontro, ficou decidido que Rui Costa iria representar o governo no almoço de Barroso. Lá, deve apresentar a preocupação do Poder Executivo com as emendas que já começaram a ser pagas e que agora ficaram travadas pela decisão de Flávio Dino, que bloqueou parte dessas emendas até que houvesse mais transparência. O orçamento do ano que vem, de 2025, é mais uma pauta que deve ser tratada aí nessa reunião de hoje e nas próximas. Isso porque o governo tem mais 11 dias apenas. Isso vai passar num piscar de olhos para encaminhar ao Congresso o projeto de lei orçamentária anual do próximo ano, de 2025, e a indefinição sobre como as emendas deverão ser tratadas no texto. E essas emendas para a lei orçamentária, elas são fundamentais. Falando em emendas, para a gente fechar a situação de Brasília, quero só fazer um adendo a essa manchete, que é a condição da reunião, da semana de reuniões, que tem também o movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, só para complementar essas informações vindas direto da capital federal, que são as reuniões ali com o ministro Pimenta, que é o ministro ali de reconstrução do Rio Grande do Sul, e também o ministro da Fazenda. Então, vou pegar aqui a agenda rapidamente para dividir com vocês. Aliás, eu vou também fazer um outro convite na sequência, mas hoje, reunião com o ministro Paulo Pimenta, que está tratando do Rio Grande do Sul especificamente. Amanhã, quarta-feira, dia 21, tem reunião com o ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, estará presente a equipe econômica da Farsul. Ontem falei com o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, que disse que está indo com a perspectiva de que as coisas podem avançar mais ainda. E, finalmente, o governo olhar para o pleito urgente e necessário do protor gaúcho. Na quinta-feira, tem reunião com os bancos na tentativa de agilizar os créditos agrícolas. Na sequência, temos um ato público de conscientização durante a Expo Inter. E, na sequência, nós temos ainda a possibilidade de caravanas seguirem para Brasília em setembro do movimento SOS Agro para continuar cobrando essas medidas do governo federal. Todos os dias, desde ontem até sexta-feira, às quatro da tarde, pontualmente, nós estamos publicando matérias num especial sobre o estado do Rio Grande do Sul para tratar do quadro mais amplo até chegarmos na condição social, psicológica e emocional dos protores gaúchos. Então, todos os dias, às 16 horas, o primeiro especial já entrou no ar. com esse cenário geral para irmos trazendo, então, os detalhes para que vocês possam entender como é que as coisas estão ocorrendo por lá. Certo? Vale a pena vocês conferirem. São 8 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Uma outra situação que preocupa bastante para os próximos meses são as novas leis anti-desmatamento da União Europeia. Essa é uma discussão muito antiga, é algo que já estava previsto, o mercado brasileiro já está se preparando para isso, mas claro que sempre vai ser questionável, né? É o velho florestas lá, produção aqui. Então, da perspectiva europeia, naturalmente. Então, visando trazer o máximo de informação possível para o produtor, em especial para o cafeicultor brasileiro, o C-Café, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, lançou um site, né? Uma landing page para falar sobre esse regulamento da União Europeia para produtos livres de desmatamento. O objetivo desta iniciativa é facilitar o entendimento das novas regras e suas implicações no comércio de café do Brasil, por meio, por exemplo, de perguntas e respostas destinadas a produtores, exportadores e importadores. A União Europeia é o principal bloco importador de cafés do Brasil e responde por 47,3% do que nós exportamos, né? E neste ano, especificamente, de 2024, de janeiro a julho. Então, 47,3% do nosso café foi destinado à União Europeia. Com esta lei, tornando-se mais rígida a partir do ano que vem, promovendo a importação e a comercialização de produtos livres de desmatamento, como o Pacto Verde Europeu, que é o Green Deal, né? Para combater as mudanças climáticas, o CCAFE busca esclarecer a todos os atores da cadeia produtiva os pontos envolvidos nessa nova legislação. Esse EUDR, né? Que é o Regulamento da União Europeia para Produtos Livres de Desmatamento, impõe, por exemplo, a obrigatoriedade de informações das geolocalizações das propriedades em que se originou o café e que as empresas europeias realizem a devida diligência ao longo de suas cadeias de abastecimento para garantir que produtos originados de área desmatada, a partir de 31 de dezembro de 2020, não sejam internalizados e comercializados em território europeu. Para concluir, abre aspas para o diretor-geral do CCAFE, o Sr. Marcos Matos. Embora existam muitos desafios com o novo regulamento europeu, o Brasil vem empenhando esforços por meio do comércio exportador para atender a ele e a demanda do bloco europeu, garantindo o abastecimento de nossos importadores nesse importante mercado ao oferecer cafés de diversas qualidades e produzidos de maneira sustentável com respeito ao meio ambiente e às pessoas. Você pode checar mais informações com esse material que está disponível para você aqui no noticiasagricolas.com.br. O site deste regulamento é o ccafé.com.br barra eudr. O link está disponível aqui também. É importantíssimo que você acesse este espaço, tire as suas dúvidas, mas tenha a consciência de que você já faz um excelente trabalho, principalmente quando os olhos estão voltados para a sustentabilidade. Todo excesso de protecionismo é um reconhecimento da competência do seu concorrente, em especial numa economia de livre mercado, onde o Brasil é consolidado o maior exportador mundial de café arábica, é a maior origem fornecedora de café para os europeus e é sabido que os agricultores europeus estão realmente vivendo um momento bastante delicado, com os seus subsídios sendo revisados e para eles isso é extremamente importante. Eles vivem uma agricultura subsidiada já há muito tempo. Então, é uma situação delicada, uma situação que inclusive é cansativa, porque, de novo, nós temos o Código Florestal Brasileiro, a lei ambiental mais rigorosa do planeta, deveria ser o suficiente para abrir as portas para todos os mercados. Somos o país que tem o maior índice de florestas em pé do mundo. São mais de 66% do nosso território, de acordo com números da Embrapa, são números que exaustivamente já foram levados às mesas de discussão na Europa, mas parecem ser insuficientes para um bloco lá no velho continente que não tem mais esses números, que não tem mais essas florestas nem para nos questionar sobre isso. Mas, é um comprador importante, por isso precisamos olhar para isso, continuarmos sentados à mesa discutindo para saber o quanto disso impacta efetivamente nos nossos mercados e o quanto vai ser só a retórica e narrativa, porque eu reforço, a agricultura brasileira para o agricultor que cumpre as regras, em especial as regras ambientais, ele está mais do que adequado para exportar para qualquer país do mundo. São 8 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, uma outra informação importante diz agora a respeito ao mercado do trigo, porque as importações brasileiras, elas já tinham essa projeção de serem um pouquinho maiores este ano e assim elas vêm se confirmando, segundo as informações do CPEA. Os agentes de indústrias, segundo nos informa o CPEA, têm dado maior atenção às importações de trigo que, na parcial de 2024, já são praticamente iguais às de todo ano de 2023. Segundo os pesquisadores, além da forte recuperação dos preços internos do cereal, impulsionados pelas menores produção e qualidade do trigo na safra colhida em 2023 e pelos bons volumes de exportações, especialmente em 2024, as estimativas da CONAB apontam que os estoques finais em julho deste ano devem ser suficientes para menos de três semanas de consumo e é por isso que as importações vêm, então, se intensificando. Nos primeiros sete meses deste ano, as compras brasileiras de trigo internacional passam de 4 milhões de toneladas contra todo o volume importado em 2023 de 4,2 milhões. Em 12 meses, chegaram aos portos nacionais 5,7 milhões de trigo, sendo o maior volume acumulado a cada 12 meses desde setembro de 2022, de acordo com dados da SESEC, a Secretaria de Comércio Exterior. Com a perda de qualidade de produção efetivamente de volume colhido de trigo no ano passado, o mercado já sabia que as importações nacionais seriam maiores este ano, que as importações poderiam ganhar um ritmo um pouquinho mais acelerado e quando as enchentes acometeram o estado do Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor de trigo do Brasil, essa perspectiva se fortaleceu, se intensificou. Nós temos ali algumas origens importantes, a nossa maior fornecedora é a Argentina e nós sabemos que, embora os preços no mercado interno tenham subido bastante justamente por conta dessa oferta um pouco mais enxuta e desse mercado que está um pouquinho mais ativo na compra, na demanda, nós temos essa condição. Agora, olhar para os preços lá fora vai ser fundamental para que as indústrias tenham boas estratégias de compra para internalizar esse trigo. Hoje, na Bolsa de Chicago, os preços estão testando ali algumas leves baixas. Vejamos se, inclusive, o mercado continua se comportando assim. E ali, a Bolsa de Chicago é uma referência também bastante importante para os demais mercados. Agora, nós temos pequenas baixas de 0,5% a 1,5% nos contratos mais negociados. O contrato setembro, 5,27%. O dezembro, 5,51%. O março, de 25%, 5,71%. E o maio, 5,82%. Os vencimentos mais alongados com um spreadzinho um pouquinho maior. Então, a gente tem uma diferença de 60 centavos entre o spot e o maio, 25%. Atenção para você que precisa importar trigo, portanto. 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós fazemos agora um rápido intervalo para, na sequência, no nosso quadro de entrevistas, receber o Bruno Miller, que é a Red de Agricultura Digital da Singenta. Nós vamos falar sobre manejo de algodão e custos sob controle com a ajuda da tecnologia. É um instante só, a gente volta já. Quando a luz do dia chega, a gente já está indo, botando o pé na terra e a mão na massa. Alguns dizem que é uma escolha, mas eu acredito que seja uma vocação mesmo. E modéstia à parte, a gente faz bem o que faz. Mas é justamente quando a gente sabe bem o que fazer. quando domina o assunto que o trabalho manual pode entrar no automático. E aí, detalhes escapam da nossa atenção. E a nossa intenção é justamente iluminar essas possibilidades. Quando for subir em capotas ou carrocerias, olhe atentamente se há algum fio próximo. São pequenos cuidados que evitam acidentes e salvam vidas. Dessa forma, no final do dia você pode voltar tranquilamente para os braços de quem te ama. Uma campanha energiza e aprossoja. E de volta com a edição do Bom Dia Agronegócio desta terça-feira, 20 de agosto de 2024, 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nos últimos meses, as boas notícias vindas do mercado de algodão surpreenderam. O Brasil se consolidou como o maior exportador mundial de algodão. Mais do que isso, o status do algodão brasileiro lá fora, excelente, muito bem quisto o nosso produto. Mais do que isso, é importantíssimo destacar o trabalho das associações de classe para garantir não só que essa qualidade se estabeleça e o Brasil se consolide como o maior exportador mundial da pluma, mas também para garantir que o consumidor final tem o entendimento de como o algodão produzido no Brasil é completamente responsável. Então, é uma cultura que ganhou muito peso nos últimos anos e os resultados estão sendo colhidos agora. Por isso, a tecnologia vai estar muito aliada ao produtor para que ele possa, inclusive, manter os custos de produção e os custos do manejo sempre sob controle. E é isso que a gente vai tratar no nosso quadro de entrevistas no Bom Dia Agronegócio dessa terça-feira. Para nos ajudar com essa análise e essas tecnologias e toda essa inovação que continua chegando ao mercado para favorecer o dia-a-dia dos produtores brasileiros está conosco hoje o Bruno Miller que é a Red de Agricultura Digital da Singenta. Bruno, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer recebê-lo principalmente para trazer notícias tão importantes para os cotonicultores desse país. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco de como a gente vem ajudando os cotonicultores a conseguirem uma eficiência melhor dentro da lavoura deles. E eu acho que isso é determinante. Você concorda com essa minha contextualização inicial, Bruno? O algodão brasileiro está se destacando e tem um horizonte bastante amplo daqui em diante, não? Sim, com certeza. Eu acho que a gente vem evoluindo ao longo das últimas safras, aumentando a produtividade e a gente acredita que ainda tem muito potencial para ser explorado, para a gente conseguir elevar esses índices cada vez mais nos próximos anos. Bruno, a Singenta ela traz uma tecnologia, uma ferramenta a mais para esse cotonicultor para que ele possa monitorar a sua lavoura e ter sob o seu controle os custos do manejo porque o algodão ele não é uma cultura barata e nem fácil de ser feita. Eu queria que você falasse um pouco para a nossa audiência sobre isso para que ao longo da nossa conversa a gente possa entender um pouco mais os detalhes. Não, perfeito. A cultura do algodão é uma das culturas que mais dispende de investimento para você conseguir produzi-la e ao longo desse ciclo você tem diversas etapas e processos que eles com certeza têm algum nível de ineficiência ao longo da execução. E as nossas ferramentas entram exatamente para auxiliar o produtor a entender essas ineficiências e poder ser mais efetivo em cada uma dessas práticas. E Bruno, quando a gente olha para esse trajeto que a cultura do algodão faz como é que a Singenta olhou para essas fases todas e como é que colocou isso em pauta para trazer as necessidades do produtor atendidas. Como é que funciona essa ferramenta para olhar direitinho para cada uma dessas fases do algodão? Perfeito. O nosso viés de construção de desenvolvimento ele basicamente procura problemas que os produtores têm dentro do processo deles. Então a gente tenta entender esses problemas e tenta propor soluções para que ele consiga ser mais efetivo. Então a gente começou primeiro fazendo toda a parte de monitoramento ao longo de todo o ciclo do algodão para ele poder levantar pragas doenças daninhas e poder ter uma decisão mais rápida e assertiva sobre o que ele precisa fazer e quando ele precisa fazer para poder combater esses inimigos ao longo da lavoura. E com o tempo a gente foi investindo para poder trazer cada vez mais soluções. Então a gente evoluiu para armadilhas automáticas a gente evoluiu para imagens de satélite tudo isso utilizando inteligência artificial para poder acelerar essa tomada de decisão e ser cada vez mais assertivo. E Bruno quando a gente pensa na cotonicultura a gente claro faz uma imediata relação com décadas anteriores onde a cultura foi castigada pelo bicudo e houve uma recuperação desses produtores que é muito expressiva. Hoje o Brasil traz um outro cenário e a tecnologia está muito embarcada ali na produção de algodão. Você sente que os produtores têm buscado cada vez mais ferramentas como essa e por favor me corrija se eu estiver equivocada mas o nome dessa plataforma de agricultura digital da Singenta é o Cropwise certo? Perfeito é o Cropwise o Cropwise essa é a nossa plataforma exato que tem diversos produtos dependendo do problema que a gente quer resolver a gente usa um produto dessa plataforma diferente mas como você comentou o bicudo é uma das principais pragas então a gente tenta trazer exatamente soluções digitais para o produtor entender melhor essa praga poder controlar de uma forma mais assertiva para que ele tenha um sucesso maior no final da safra e as inovações elas não param acho que a inovação esse é o grande o valor da inovação de você estar constantemente evoluindo inclusive agora a gente vai estar no Congresso do Algodão nas próximas semanas trazendo mais uma novidade que é uma parceria que a gente está fazendo com a Perfect Flight para a gente poder levar uma coisa a mais resolver um problema a mais de ineficiência que o produtor tem que é como ele faz as aplicações a gente sabe que grande parte dos cotonicultores acabam aplicando através de aviões os defensivos e o que a gente está tentando levar para eles é como que eles conseguem tirar o máximo dessa aplicação então assegurar que a eficiência dessa aplicação está sendo a melhor possível para justificar o investimento que ele está fazendo dentro da lavoura dele e é um momento determinante para ele otimizar os custos de produção né Bruno mais do que proteger a lavoura o produtor tem pensado esses custos e essas técnicas de manejo para otimizar os seus custos de produção no momento onde os preços das commodities agrícolas passam por esse momento de achatamento estão nesse ciclo mais negativo se podemos dizer assim é uma reconstrução do mercado uma reconstrução de algumas ofertas e o mercado do algodão por exemplo na bolsa de Nova York nos mercados internacionais ele vem passando por essa pressão então o produtor entender como otimizar os seus custos para proteger também as suas margens de rentabilidade a sua renda efetivamente é determinante é o que faz ele sair na frente né Bruno com certeza como a gente comentou a cultura do algodão é uma das que mais demanda investimento então até por isso é um dos setores mais tecnificados quando a gente avalia e compara com outras culturas então o produtor de algodão ele geralmente quer investir em tecnologia ele busca ele vem conversar com a gente para entender o que tem de novo o que ele pode usar exatamente para poder otimizar esse investimento e poder ter um retorno maior lá na frente o Bruno e hoje a gente está falando de um monitoramento de 54% da área de algodão do Brasil que é de 1.9 milhão de hectares quando a gente pensa na abrangência da Cropwise isso é surpreendente é uma jornada difícil longa que a gente está tentando trazer cada vez mais os produtores para próximo da Singenta da nossa plataforma Cropwise a gente tem uma expectativa de poder ajudar o máximo possível do número de agricultores levando a nossa tecnologia fazendo com que eles embarquem dentro dessa jornada de digitalização do agro mas ainda tem muito caminho pela frente o que eu digo são apenas 54% porque ainda tem quase outra metade inteira de área de algodão para a gente poder ajudar esses agricultores a evoluírem Bruno como é que você vê nesse momento esse movimento da digitalização nós falamos sobre tantas revoluções pelas quais passa o agronegócio brasileiro o próprio algodão é um é um reflexo de uma dessas revoluções a cultura do algodão ela revolucionou algumas regiões do Brasil se a gente for olhar ali para o oeste da Bahia por exemplo nós temos a chegada da tecnificação e tudo mais pela cultura do algodão entre outras mas como é que você vê esse movimento dessa agricultura digital em 2024 onde a gente ainda esbarra em alguns problemas por exemplo de conectividade no Brasil do produtor tendo de fazer esses ajustes esses freios de ajustes para passar por esses momentos de baixa o uso da tecnologia cada vez mais presente no dia a dia do produtor como é que você vê esse momento como eu falei a gente fala sobre tantas revoluções o Brasil passa por uma revolução também na agricultura digital agora em 2024 e tende a continuar isso nos próximos anos? Com certeza é um tópico que vem crescendo muito quando a gente conversa com os produtores o interesse deles cada vez mais por tecnologia e a gente sabe que existem diversas barreiras para você conseguir fazer com que a tecnologia escale em uma velocidade maior mas o grande desafio que fica do nosso lado é como que a gente mesmo sabendo dessas barreiras consegue levar e fazer com que o produtor crie essa jornada ou seja ele comece com o que é possível fazer hoje e a gente vai buscando maneiras de conseguir viabilizar outras coisas e coisas adicionais para que ele consiga escalar dentro dessa jornada de digitalização da lavoura dele E você citou também o congresso do algodão quais são as expectativas? Bruno vocês certamente estarão lá com a crop wise mas o que mais a singenta leva para o congresso brasileiro do algodão que é sempre um evento também que marca o setor de forma bastante forte e leva essas inovações para o cotonicultor que como eu falei está se destacando no cenário internacional o cotonicultor brasileiro está ali com muita moral nesse momento Sim, com certeza acho que está todo mundo super ansioso para ir para o congresso poder reunir todos os cotonicultores que a gente tem no Brasil a singenta está preparando muita novidade para poder levar para eles nas mais diversas frentes seja na parte de defensivo seja na parte de agricultura digital então a gente tem algumas coisas que a gente tem preparado para levar para eles dentro do setor de agricultura digital a principal vai ser essa parceria que a gente está fazendo para poder resolver esse problema de aplicação aérea de aumentar a eficiência de aplicação aérea dos produtores mas a gente também está trazendo alguns algoritmos de inteligência artificial que vão auxiliar os produtores por exemplo a conseguir aumentar a eficiência no uso de regulador de crescimento de desfoliante eu acho que é mais uma coisa para poder aumentar a eficiência aumentar a efetividade do investimento que ele está fazendo dentro da lavoura dele essa eficiência ela é determinante a gente costuma dizer e eu tenho ouvido muito dos analistas de mercado em especial dos analistas de insumos Bruno que a produtividade tem que jogar a favor do produtor ela sempre vai jogar a favor do produtor porque inevitavelmente se o preço está caindo ou subindo as contas vão chegar ele vai ter de fazer os seus investimentos vai ter que garantir ali o seu plantio o pagamento dos seus funcionários então quanto mais produtividade mais competitivo ele pode ficar no mercado fazendo esses ajustes e passando por esses momentos que forem mais delicados então a tecnologia também trabalha a favor disso nessa garantia de bons índices de produtividade com certeza a tecnologia na realidade ela tem esse poder ela ajuda o produtor tanto a produzir mais a ser mais efetivo no índice de produtividade mas ela ajuda também no custo então como é que ele consegue otimizar o custo então você trabalhando nas duas pontas tanto em como que você otimiza o custo que você tem como aumentando a sua produtividade esse resultado é mais rentabilidade para o produtor no final do dia bom Bruno eu quero saber como é que o produtor que quiser saber um pouquinho mais da Cropwise e começar a utilizar essa ferramenta ela já está ela está disponível para o produtor se ele quiser saber um pouco mais sobre isso qual o caminho que ele tem que fazer perfeito está disponível para todos os produtores do Brasil a gente tem todo um time espalhado ao redor do Brasil então aí são mais de 50 pessoas espalhadas em todo o Brasil ajudando os produtores dentro dessa jornada de digitalização para quem quiser o contato nós temos o nosso site que é www.cingentadigital.com.br nós temos também o nosso Instagram que é singentadigital.com.br mas a gente está sempre à disposição para poder atender todos esses produtores aí a gente vai ter muito prazer em entender a realidade de cada um deles e propor uma jornada de digitalização de acordo com essa realidade isso é tão importante né Bruno o entendimento das particularidades de cada produtor no Brasil num país como o Brasil essas particularidades elas também precisam ser olhadas com carinho porque o produtor do oeste da Bahia vai ter uma uma condição o produtor do Mato Grosso vai ter outra condição as particularidades que nós temos de clima de relevo tudo isso faz diferença principalmente para a aplicação da tecnologia ou também para a aplicação da tecnologia portanto né definitivamente assim cada produtor tem a sua realidade cada um tem uma jornada diferente se eu propor uma mesma solução para todo mundo é muito difícil tem alguns que vão conseguir se adaptar tem uns que não vão conseguir se adaptar então o que a gente faz é entender e personalizar essa jornada para cada um dos produtores bom a gente vai fazer o seguinte Bruno a gente vai deixar aqui no nosso chat do Youtube o link da Singenta Digital para que as pessoas possam então conhecer a nossa audiência possa conhecer o Cropwise se ainda não usa já utilizar ter uma otimização dos seus custos e precisando tirar dúvidas é só acessar o time da Singenta que tem ali um agente pronto para fazer essa personalização dessa jornada digital portanto para o agricultor é isso? com certeza localmente a gente vai ter uma pessoa para poder atender cada um dos nossos cotonicultores isso é muito bom o site já está aqui no o site o link para o site da Cropwise já está aqui disponível portanto no nosso chat e Bruno vai ter uma equipe do Notícias Agrícolas fazendo a cobertura exclusiva do Congresso Brasileiro do Algodão e certamente estaremos juntos portanto nessa ocasião também para continuar trazendo essas boas notícias essas boas iniciativas da indústria do setor privado para o agronegócio brasileiro para que juntos a gente possa continuar transformando esse Brasil obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Agronegócio espero que possamos estar juntos em mais oportunidades trazendo mais boas notícias aqui para o nosso setor eu que agradeço obrigado pela oportunidade e vamos estar esperando vocês e todos os cotonicultores no nosso stand lá no Congresso do Algodão daqui duas semanas fechado certamente o Notícias Agrícolas vai passar por lá e trazer as notícias para a nossa audiência Bruno ótima semana para você como eu te falei portas abertas do Bom Dia Agronegócio para você para todo o time da Singenta volte sempre e bom congresso para vocês até mais obrigado até mais até mais bom senhoras e senhores eu sempre falo sobre isso aqui sobre eu acho que o Bruno traz uma eu vou até buscar aqui a data do Congresso Brasileiro do Algodão para dizer para vocês exatamente quando acontece mas o que eu quero dizer é que o Bruno traz um termo muito importante que é essa jornada digital isso é muito importante porque realmente não é de uma do dia para a noite que as coisas vão acontecer e você vai mudar toda a sua forma de produzir ou de monitorar a sua produção não mas o objetivo é ir conhecendo essas ferramentas que já estão disponíveis no mercado nós temos uma série de startups que tem pensado a tecnologia para o agronegócio e muito se fala sobre por que o agronegócio não usa mais tecnologia isso é uma né uma inversão de valores o agronegócio brasileiro está na vanguarda da tecnologia nesse país a ciência a pesquisa a inovação o desenvolvimento elas estão elas são intrínsecas ao desenvolvimento do agronegócio brasileiro por necessidade principalmente os desafios da agricultura num país tropical eles são muito maiores são muito mais intensos do que em países de clima temperado por exemplo eu falo muito sobre isso aqui no Bom Dia Agronegócio falo muito sobre isso quando vou estou ali nas discussões com esses líderes como é o caso do Bruno por exemplo então olhar para a tecnologia é olhar para o futuro e para a garantia do bom desenvolvimento da sua atividade para permanência da sua propriedade para né esse sentimento das coisas se perpetuarem e isso vai incluir muito dessa adoção da tecnologia então pensar no algodão que é uma cultura como eu falei custosa delicada e ter os seus custos de manejo sob controle faz total diferença mais produtividade custos otimizados a sua competitividade inevitavelmente será maior então o Congresso Brasileiro do Algodão 3 a 5 de setembro acontece em Fortaleza no estado do Ceará e o tema desse ano é Algodão Brasileiro construindo história rumo ao protagonismo mundial Brasil maior exportador mundial de algodão agora tem que lutar né continuar se consolidando para segurar esse pódio aí o primeiro lugar nesse pódio se você tiver se preparando para ir ótimo se não estava na sua agenda coloque 3 a 5 de setembro de 2024 dá uma passadinha lá no estande da Singenta para saber mais do Cropwise 8 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília e a gente continua agora com as nossas notícias da manhã são notícias importantes e nós chegamos agora com a informação do Pro Farmer Crop Tour o Pro Farmer ele é um dos mais importantes o mais tradicional tour de safra dos Estados Unidos e esses números eles tem uma influência bastante forte no mercado eles tem uma influência considerável e isso tudo está muito conectado aos números que o USDA trouxe no dia 12 de agosto então durante toda essa semana o Pro Farmer traz esses números e ao final da semana o mercado vai confrontar então essas duas informações isso é importante porque são informações escolhidas em loco como funciona o Pro Farmer Crop Tour sempre um estado mais a oeste e um mais a leste e as equipes são várias equipes correndo os principais estados produtores elas se encontram então ali no centro do Corn Belt no centro do meio oeste americano os primeiros dados que foram colhidos e já divulgados são os dados de Ohio e da Dakota do Sul então Ohio mais a leste Dakota do Sul mais a oeste vamos checar aqui os números de Ohio como é que são as medições do Crop Tour produtividade para milho embuchos por acre como nós já conhecemos como os da traz como as consultorias trazem ou sacas por hectare na nossa conversão muito simples ou e para soja são número de vagens por um espaço como se fosse um metro quadrado nada diferente do que nós fazemos aqui nos nossos tours de safra mas eles não trazem a produtividade da soja porque eles tem ali a metodologia explicada o peso do grão como vai ser o enchimento do grão enfim tudo isso faz diferença na hora de fazer ali uma saca de soja entender efetivamente a produtividade então vamos aos números bom o raio primeiro a produtividade do milho para 2024 foi estimada um pouquinho menor do que o registrado no ano passado então se esperam 183.29 sacas de milho por hectare no ano passado nós tínhamos 183.9 então um pouquinho abaixo e a média para o estado entre as safras de 2021 e 2023 de 181.06 sacas por hectare então esses são os números de Ohio para o milho para a soja a contagem de vagens nesse espaço como eu falei é uma espécie de um metro quadrado vai dar um pouquinho menos do que isso são 1.229.93 vagens por esse espaço vamos colocar por metro quadrado um pouquinho abaixo também do que se registrou no mesmo período do ano passado quando a contagem deu 1.252.93 agora em ambos os casos tanto no ano passado quanto nesse ano o número é maior do que a média que é de 1.193.31 a estimativa de produtividade de soja pelo USDA não pelo ProFarmer pelo USDA para a soja de Ohio 59 buchos por acre um pouquinho maior do que o foi o ano passado de 58 o número final do USDA para Ohio vamos para o número da cota do sul nós temos para o milho uma produtividade um pouquinho menor esperada para o milho também 156 buchos e meio por acre contra 157.4 do ano passado a média bem mais baixa 142.4 considerando os anos de 2021 a 2023 o USDA estima 162 162 buchos por acre para milho para o estado da Dakota do sul e o ano passado foram 152 então o uso deste número bem maior do que esse que foi contabilizado pelo ProFarmer para o estado da Dakota do sul aliás é importante pontuar sobre a Dakota do sul que há uma condição climática muito melhor esse ano para a Dakota do sul do que no ano passado para a Dakota do norte a mesma coisa para os estados mais a oeste para as planícies americanas para a soja da Dakota do sul contagem de vagens 1.025.89 contra 1.013 do ano passado a média 960.4 vejam como esses números eles deixam muito claro como as perspectivas de uma safra recorde para os Estados Unidos elas são muito palpáveis então o número de 124.7 milhões de toneladas para a safra 24 e 25 ele é muito factível justamente por conta desses números e os números do milho também mostrando esses bons índices de produtividade para o número esperado para o USDA para a produtividade da soja da Dakota do sul 47 buchos por acre o ano passado foram contabilizados 44 vejamos se esse número se confirma ou não vejamos também quais serão os estados visitados nessa terça-feira esses números que eu estou trazendo aqui para vocês eles serão já já divulgados no Notícias Agrícolas em detalhes eu trago todas as tabelas trago as fotos tudo vai ser colocado aqui para vocês uma informação adicional sobre a safra norte-americana ontem o US do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe o seu relatório semanal de acompanhamento de safras e trouxe uma manutenção no índice de classificação de lavouras boas ou excelentes tanto para a soja quanto para o milho no caso da soja 68% ainda dos campos classificados como bons ou excelentes mesmo número da semana passada mas bem acima do ano passado quando era 59% para milho 67% das lavouras em boas ou excelentes condições também mantido em relação à semana anterior e também acima do ano passado quando eram 58% bom agora sim dadas as condições aqui das lavouras americanas assim e só uma pequena atenção para um clima um pouquinho mais seco em algumas regiões do meio oeste americano nos próximos dias mas nada que inverta o sinal ali dos preços negociados em Chicago tanto para a soja quanto para milho agora sim para a gente concluir as nossas notícias da manhã são 8h57 uma informação que acabou de chegar trazendo os dados alfandegários da administração geral das alfandegas da China é de que as importações de soja da China em julho foram triplicadas é isso mesmo as importações chinesas de soja norte-americana triplicaram em julho em relação ao ano anterior com a retomada da temporada de cultivo nos Estados Unidos mas os suprimentos brasileiros ainda detêm a maior parte do mercado segundo os dados da administração geral das alfandegas que foi divulgado nessa terça-feira o maior comprador de soja do mundo importou 475.392 toneladas de soja dos Estados Unidos no mês passado em relação a 142.1 do mês anterior ou perdão no mesmo período do ano passado as importações do Brasil diminuíram um pouquinho 1,2% para 9,1 milhões de toneladas vejam vocês os grãos sul-americanos representaram quase a totalidade das 9,8 milhões de toneladas do total de soja importado pela China em julho no mês passado de janeiro a julho nos primeiros sete meses deste ano as compras de soja pela China brasileira totalizaram 43,5 milhões de toneladas um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado os esmagadores da China intensificaram suas compras nos últimos meses depois que os preços globais mais baixos ajudaram a reduzir os custos de produção segundo nos informam nos informam os repórteres chineses levando a estoques excessivos em um momento em que a demanda por ração animal continua fraca tudo isso o Eduardo Vanin inclusive detalhou ontem vale a pena revisita a entrevista do Eduardo Vanin ontem ao Bom de Agronegócio então olhar para isso vai ser importante a demanda da China ocorre em meio a previsões de uma safra abundante de soja nos Estados Unidos e ao bom clima de crescimento no meio oeste americano que fez com que os preços da soja se aproximassem das mínimas de 4 anos ontem inclusive a China a China não o USDA fez o anúncio de duas novas vendas de soja 24 a 25 uma parte delas para a China a outra parte para destinos não revelados que o mercado naturalmente especula ser a China então olho vivo porque a demanda da China ao contrário do que ah não vai cair não ela só não cresce no mesmo ritmo intenso que cresceu nos últimos anos coloca aí na sua conta também o monitoramento da condição política nos Estados Unidos se Kamala Harris se elege como a nova presidente dos Estados Unidos temos um cenário de relações entre Pequim e Washington se Donald Trump volta a Casa Branca outro e isso vai direto no coração do consumo chinês de commodities norte-americanas e claro que isso vai respingar no Brasil 9 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília quero agradecer as mensagens a participação da nossa audiência estou vendo aqui o Renato Lourenção dizendo assim bom dia acostumado com notícias agrícolas que ontem no podcast das 15 horas com a Carla Mendes é a conectividade do agro coisa boa né Renato obrigada viu fico feliz com a audiência não só aqui no Bom Dia Agronegócio esses podcasts que nós estamos reprisando foram gravados durante o Congresso Brasileiro do Agronegócio falamos ali com líderes importantes do setor e ontem de fato o tema foi conectividade esse conteúdo inclusive está disponível para você conferir ver e rever aqui no Notícias Agrícolas ali na nossa página de eventos você pode clicar ali vai ter Congresso Brasileiro do Agronegócio nós fizemos três episódios de videocasts e eles estão ali disponíveis para você acompanhar quero agradecer também ao Fábio Palaveri que está aqui dizendo que nos encontramos no GAF é verdade um abraço para você também Fábio obrigada bom dia para Lilian Henck para o Nierley dizendo assim produção agrícola sem desmatamento só conheço extrativismo que nem chega a ser produção agrícola tudo que se vai plantar em quantidade tem que desmatar infelizmente é necessário sabe Nierley eu ouvindo a doutora Samanta Pineda que é uma das maiores autoridades em direito ambiental desse país ela fala muito sobre isso como nós temos que evitar o termo desmatamento quando um ele for feito de forma legal e dois for utilizado ali uma supressão diária for feita uma supressão diária para que haja então a implantação das culturas porque de fato não é que infelizmente é necessário a comida ainda não nasce só nos pés de árvore nos pés de fruta enfim o algodão a gente acabou de tratar dele aqui energia matriz energética do Brasil muito responsável limpa então essas supressões de ar elas aconteceram mas é importante pontuarmos também que o Brasil pode muito ampliar a sua produção de alimentos e atender a necessidade mundial e tem feito isso nos últimos anos sem aumentar as suas áreas as novas áreas tem utilizado áreas de pastagens que estão degradadas tem aumentado a sua produtividade então é uma é um aumento vertical da nossa entrega de oferta de alimentos tudo isso está muito conectado ao que falamos agora sobre tecnologia então o Brasil ele é ele está na vanguarda do desenvolvimento da produção sustentável nós tínhamos boas práticas agrícolas muito antes da sigla ESG existir então tudo isso precisa ser considerado a sua a sua colocação é muito pertinente viu Nierley obrigado pela sua audiência eu sei que você está sempre conosco quero agradecer também o Rui Takaki nos desejando uma semana abençoada para você também obrigada e o seu Newton Della Vila que nos acompanha de Sinop mas hoje está em Curitiba no Paraná bom dia seu Newton ótima terça-feira para o senhor para o seu Newton e para toda a nossa audiência nós vamos aqui concluindo a nossa edição dessa terça-feira do Bom Dia Agronegócio eu agradeço a companhia e a participação de todos amanhã estamos de volta a partir das 8 horas da manhã pelo horário de Brasília de segunda a sexta estamos no ar com o nosso Bom Dia Agronegócio a nossa abertura de mercado eu te desejo um ótimo dia de bons negócios a gente se vê amanhã até mais Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri